De santo, mei, princípio, guerreiro na guerra sem arma na mão Chama viva na alma do povo, congregando os filhos da zila Heredor da pátria imortal, de independência total, total e complexa Construímos progresso e na paz, a nação madigosa da terra Com os braços heróicos do povo, independência total, glorioso campo do povo Independência total e no sagrado combate Trabalhamos, lutamos, lutamos e vencemos Caminhamos a passo gigante, na cruzada dos povos abertos